Por que eles estão aqui? Que horror! Isso vai acabar derrubando o Fred inteiro! É feito. Precisa girar. Que horror! Eu tenho dinheiro! Tem alguém ali? Me jocou! Tá na hora da parte grossa. Que horror! Acaba com ela! Tá na hora da parte grossa. Que horror! 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 Vamos ver se você também quebra! Que horror! 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 Bombeiros e socorristas a caminho. Você se machucou? Tô bem. Quero muito acabar aqui e dar um jeito nesse HD. Tô bem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tente acompanhar. Campanário aqui. Feliz em informar que agora estamos totalmente operacionais. Porém, antes de voltar... Tem uma missão? Campanário. O disco rígido do laboratório de Langstrom exige uma chave biológica. Biodecodificação? Bom, tem a ver com tudo no laboratório dele. Eu tenho que ir ao necrotério do DPGC, né? De fato, com as noites de Gotham assim, a delegacia deve estar tranquila. Um pouco. Sem problemas. Eu conheço o lugar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Unidades disponíveis para canal e-mail. Entendido, Central. Nem vão saber o que atingiu eles. Outra noite ocupada. Tomara que facilite entrar de fininho na delegacia.